Com certeza, e aproveitando Rodolfo, isso é um tema interessante da gente falar, que é essa diferença de nutrição para quem busca uma saúde, um well-being, algo um pouco mais saudável e a nutrição para o bodybuilding, porque é parecido, mas não é igual. Tem, o fundamento é praticamente o mesmo. O fundamento é parecido, até os alimentos, um arroz, um frango, é parecido, mas não é igual. Acontece muito, né, amigo meu, eu vim falar, ah, estou indo nutricionista, eu quero crescer. Quem que é o cara? Aí você vê, é um cara que só atende gente de corrida, será que esse cara sabe o que ele precisa fazer para construir um físico? Qual que é a visão, qual que é a diferença da nutrição normal para a da academia? Ótima pergunta, tá? É, assim, a base científica, na verdade, vai ser a mesma, né? A diferença é que um bodybuilding de 110 quilos vai ter uma necessidade muito maior de alguém que tem 60 quilos. Mas, por exemplo, olha só, Ed, que interessante, se a gente pega uma recomendação nutricional de proteínas para um idoso, para alguém que tem lá 75 anos, é uma recomendação de proteína similar do que para um bodybuilding, né? Na fase de ganho de massa muscular, ele vai ficar 2, 2.5 gramas de proteína por quilo de peso. A gente até aprofunda mais esse tema, né? Que tem muita dúvida, se come mais, se come menos, etc. Então, quais situações que aumenta-se isso? Agora, qual que é uma grande questão que eu sempre observei na prática, na prática clínica? É, quem nunca passou pelo processo de uma dieta mais específica, no caso para hipertrofia, acaba ali achando muito estranho. Por exemplo, alguém acordar de manhã e comer arroz com ovo, ou arroz com carne, ou comer frango na primeira refeição, o que no meio da musculação é algo normal. Na verdade, é o meu café da manhã predileto. Alguns dias, hoje me dou luxo de ir na padaria, comer lá um pãozinho com ovo, mas o que me sinto bem mesmo é quando eu acordo de manhã com um arroz com carne moída, arroz com ovo, né? E é muito estranho, para quem não é do meio da musculação, um café da manhã desse. Então, eu acho que essa que é a grande questão, de ter essa visão dos alimentos, que parece que é sofrimento. Pô, carregar uma marmita com batata e frango, ué, qual que é o problema? O problema é carregar um saco de batata frita no meio da tarde, caramba, não é comer um alimento desse nível. Porque, falando um pouquinho já mais do fisiculturismo, é um esporte na nutrição de precisão. A nutrição, principalmente no pre-contra, tem que ser de precisão. Quanto mais frufru você coloca na dieta, mais difícil ficam ajustes imediatos. Muitas vezes a gente tem que ajustar a alimentação de um dia para o outro. Às vezes no mesmo dia, uma semana na finalização, você vê lá o atleta não está enchendo bem ali o seu glicogênio, tem que ajustar na próxima refeição. Então, tem que ser tudo muito prático. É muito mais fácil você aumentar uma refeição que tem lá arroz e frango, por exemplo, do que você pegar uma que está cheia de outros alimentos. É mirtílico com torrada, com geleia da Índia. Pô, é complicado fazer esses ajustes. Então, a alimentação do bodybuilding tem que ser simples para proporcionar esses ajustes de uma maneira mais organizada. Então, eu acho que a grande dificuldade que algum nutricionista que não está acostumado com esse público é essa visão de não ter passado pelo processo, de achar que o normal é um café da manhã, com café, com leite, pão e fruta. É um normal, às vezes, para ele, mas para um... Pô, Lachacrincar, Cracarincar, a gente vê bastante nesses... Exato. E agora, entre os nutricionistas, hoje é o mundo que eu vivo, no sentido, eu sou professor, tenho mais de 2 mil alunos, entre nutricionistas e agora também estou desenvolvendo pós-graduações para médicos, nutrólogos, eu vejo muito essa questão assim da... Ah, não pode sofrer na alimentação. Tá, mas o que é sofrimento para um ou para outro? É, eu vejo muitas vezes, até no meu caso, um sofrimento é quando no meio da tarde eu estou lá com uma banana e um shake só. Prefiro comer comida, eu me sinto melhor quando eu tenho comida o dia inteiro. Agora, para quem não é desse meio, olha, pô, o cara sofre, o cara tem que ficar carregando marmita, né? Tem que ser uma alimentação mais variada, mais tranquila. Sendo que quem gosta da musculação não está preocupado com isso. Sim. É se sentir bem, quer disposição, quer ter resultado. E por mais que a gente calcule uma dieta, onde a refeição pré-treino, vamos lá, duas horas antes do treino, seja lá uma com pão, queijo magro, banana, aveia e outra onde a base é batata doce, é nisso a diferença que você vai se sentir melhor com a batata doce. Eu vejo muita gente tirando sarro, ah, batata doce e frango. Pô, é uma puta de uma combinação. Sim. Lógico, vai comer só isso, mas é uma puta de uma combinação, que realmente a pessoa que está fazendo e está treinando forte, ela vai sentir aquele melhor resultado. Isso vale para um arroz, isso vale para uma aveia, alimentos que você se sente melhor e cada um tem meio que a sua preferência. Tem aquele atleta que gosta do arroz, ele quer comer o arroz o dia inteiro, né? Você vai buscar variedade nos legumes, nas verduras, em outras situações, mas muitas vezes a fonte de carboidrato, por praticidade, o cara faz uma panela e já prepara aquilo. Ou às vezes é a batata, então isso é muito individual, né? Cada atleta tem ali a sua preferência com relação aos alimentos fontes de carboidrato e alimentos fontes de proteína. Então, acho que essa é a grande questão, porque tecnicamente, Ed, não tem tanta diferença assim, né? A diferença em si, talvez seja parte dos ergogênicos, né? Sim, também. Essa é, analisar o tipo de fármaco que está sendo utilizado e a associação com a dieta em si, né? Isso aí sim, já é algo que dá para a gente ajustar de uma maneira diferente. Eu te pergunto que eu vejo muito a galera com dúvida, por exemplo, ver o que é fazer um bodybuilder tomando coca. Fala, nossa, mas você não é fitness, você está tomando coca zero, né? E a minha nutricionista mandou tomar um suco de laranja, por exemplo. Sim, sim. Então, assim, tentar explicar isso, que é diferente uma dieta para você e uma dieta para um cara de 123kg. Eu tomo coca zero todo dia, né? São os dois. É ok? Não. Não é ok. Um niciozinho ruim, mas é bom. Se a gente busca perfeição, a gente não consegue adesão. Exato. Essa que é a grande verdade, né? Então, pô, eu atendi quantas mil consultas que eu fiz na minha vida, eu trabalhei quase 20 anos atendendo de 10 a 15 pessoas por dia, né? No finalzinho dos meus atendimentos, que hoje eu não atendo mais, né? Hoje eu... Só quando é algum caso muito específico, uma patologia ou algum atleta específico, né? Daí eu acabo atendendo. Mas hoje o meu foco é ensinar aquilo que eu aprendi para outros profissionais, né? Nas pós-graduações que eu coordeno. E, poxa, dá para contar na palma da mão aqui quantas pessoas que passaram na minha frente que realmente tem uma alimentação perfeita o tempo todo. Postar é fácil. Quero ver, é fazer no mundo real. Sim, sim. Então, aí você tem que analisar o contexto. A pessoa está lá, está com duas latas de coca zero por dia, mas o restante é tão ok que até falando esteticamente, não teríamos grandes problemas com a coca zero. Por mais, a gente pode até falar de adoçante e tal, mas isso é um impacto mínimo perante outras situações também. Então, a questão é como um todo da alimentação. E não, né? O cara pode tomar um suquinho natural, um suco de goji berry e comer uma batata frita escondida ou alguma coisa que, né? Então, é muito relativo essa questão. A longevidade. A longevidade, quanto tempo você vai conseguir manter na sua rotina, né?